Olá, tudo bem? Quero compartilhar com vocês uma palavra que está no Salmo 90, verso 12, que diz Ensine-nos a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos o coração sábio. Nós estamos vivendo hoje, talvez, um grande desafio. Muitos problemas as pessoas enfrentam diariamente, desilusões, fracassos. E fracassos em todas as áreas, espiritual, financeiro, emocional, familiar. De repente, a gente vai entender que tudo isso resume-se em quê? Na falta de sabedoria. E o salmista está dizendo que ensina-nos a contar os nossos dias. Parece que ele está dizendo o seguinte, olha, nós precisamos começar a entender o que significa contar os nossos dias, de tal maneira que possamos alcançar um coração sábio. O que talvez ele quer dizer com isso? Eu creio absolutamente que ele está dizendo o seguinte, que precisamos começar a perceber o que está acontecendo. Ontem, como é que foi o ontem? E hoje, como é que está sendo hoje? O ano passado, como é que eu me comportava? Como é que eu agia? Como é que eu reagia diante das situações? E esse ano, como é que eu estou reagindo? Acredito piamente que é mais ou menos por aí. Ele quer nos ensinar, nos dizer e nos instruir o seguinte, que eu preciso ser melhor a cada dia, a cada ano, a cada mês. Tudo isso é importante para mim. Tudo isso faz diferença no que eu entendo com o que significa contar os meus dias. Porque você imagina uma pessoa de 40 anos, vivendo e tendo reações de um garoto de 17, 18 anos. Você imagina um homem de 60 anos, agindo como se fosse um rapazote sem responsabilidade, sem saber o que faz, como faz, procedendo de forma equivocada, com palavras equivocadas, com sentimentos de menino. Tudo isso tem a ver com sabedoria, tem a ver com maturidade. E a sabedoria vai nos ensinando e nos moldando a vivermos cada dia melhor. A vivermos a cada dia melhor. Olharmos para o passado e tirarmos proveito dele para sermos melhor e fazermos algo melhor. Porventura, se eu não era um pai legal, eu tenho a oportunidade hoje de me tornar um pai melhor. Se eu não era um marido legal, compreensível, amoroso, sensível, eu vou passar a ser um marido melhor, um marido mais sensível, mais compreensível à realidade e à situação da minha esposa. Tudo isso aí a gente pode melhorar. Alcançando o que? Um coração sábio. Talvez você não dê valor aos seus amigos, amigos preciosos que Deus deu a você, e você jogou fora por falta de sabedoria. E você começa a perceber que os dias vão vindo e vão chegando, você vai envelhecendo, e provavelmente você não vai amadurecendo. Por quê? Porque falta sabedoria. Eu acredito que hoje nós cristãos somos muito mais conhecidos pelas nossas reações do que pelas nossas ações. E às vezes as nossas reações não são as melhores. Nós deixamos a desejar, porque nos falta sabedoria, para entender como é que as coisas funcionam. Isso não é possível. Eu envelhecer e não amadurecer. Não é possível o tempo passar e eu não me tornar um homem melhor, um marido melhor, um amigo melhor, um filho melhor, um pai melhor. Tudo isso tem a ver com sabedoria. Muitos pais hoje envelhecem e estão vivendo solitariamente, porque eles não soubem como agir de forma sábia. Hoje muitos maridos estão vivendo solitariamente, porque não soubem como tratar melhor o seu cônjuge. Tudo isso é importante. Seja sábio, medite nisto, busque sabedoria de Deus, e certamente Deus vai acrescentar isso em você, para que os seus dias sejam dias melhores, para que você simplesmente não envelheça, mas amadureça. Deus te abençoe. Tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus.